Olá, eu sou Elaine Ourives, eu sou treinadora mental, sou especialista em treinamentos de co-criadores de sonhos. E eu tô aqui pra fazer um convite. No dia 22 de março, eu estarei em Lisboa, Portugal, falando sobre os códigos secretos da mente. Mente tem código, gente? Que programa um fracasso, mas também programa um sucesso e prosperidade? Sim! Eu estarei ali com a palestra Holo Co-criação de Sonhos e Metas, como entrar em resonância vibracional com os seus sonhos. Uma palestra incrível, que falamos desde o poder mental, poder da mente consciente, da mente inconsciente, da mente superior, como aumentar a frequência vibracional e vibrar exatamente na energia no qual vibra os seus sonhos, como fazer essa limpeza mental, esse detox realmente, né, da mente, pra então você programar conscientemente o teu salto quântico. Esses e outros assuntos serão abordados na palestra do dia 22 de março em Lisboa, Portugal. Quer aprender a co-criar a sua realidade? Quer entender o porquê que você vive nos mesmos eventos e acontecimentos que acontecem a todo momento ao longo da sua vida, no piloto automático, os famosos sobe e desce degrau e desce 5, sobe mais 10 e desce os 10 de novo? Então, nessa palestra você vai entender definitivamente, como ninguém nunca te contou, qual a programação que está aqui dentro, que está programando o teu sucesso, o teu insucesso, a tua abundância, a tua prosperidade. Tudo está no poder da nossa mente, mas pra isso você precisa estar em total alinhamento com a frequência de origem, a frequência do universo. Nos vemos lá! Tchau!